Música Alô Música Tá bom Música 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 Tchau, tchau, tchau. Olha o droga. Alô? Oi. Você tava me ouvindo cantar? Ah, sei lá, eu ouvi uma subiu. Ok, então tudo bem. Oi. É, não é como se eu não tivesse ouvido cantar já, né? É, faz sentido. Acho que alguém me adicionou aqui, que estranho. Você vai jogar Dark Souls? Acho que sim. Acabar logo com o jogo. Você ainda não jogou o 3, né? Não. Você terminou o 3? Terminei... Mas assim... Hum... Foi... Eu... Eu usei Summon no último chefe, e não joguei os extra. É. Julou no Iz, então. É... É... Mas eu não aguentava mais, não. É... Mas eu não aguentava mais, não. É... Eu tenho que iniciar agora. Se eu jogar um Spotfest? Aham. Eu vou jogar um... Não. Não. É... Eu vou jogar um... Tá aqui, mano? Ah... Tô. Uau! Tem um chapéu muito maneiro no... ... dos Platon agora. Agora bem... E aí... Ah, tá aqui, nossa... Ah, tá aqui... Ah, tá aqui... Um... Meia! Um... Ah, tá aí... Vamos lá. 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 Amém. 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 Ai, ai. Estou apertando o botão errado para desviar. Oh, não. Yes! ... 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O? O que é? 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 É? O que 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 é? O? O que é? O? 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 O que é? O que é? O? O que é? O que é? O que é? O? O? O que é? 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 O? O que é? O que é? O? O que é? 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 O que é?